Estão a sintonizar a rádio fazuma.com Música enrolada 24 horas por dia Na rede Aqui não tem trânsito nem tem tempo É isso A família não enche juriço Somos a rádio anti-afadia Enrola aí um som nosso Com as palavras do Mano Iconoclasta Tudo corria mal até o momento em que ouvia A mensagem dos meus manos, a belitonia Diz que era boicotar a apatia Então levantei e corri Saltei muita corda até sentir que emagreci Minha cota me viu triste Depois me viu feliz Ela também estava apática Me perguntou como é que eu fiz Eu disse faz uma fuga Não entra na espiral Rotina traz apatia E apatia nos faz mal Faz uma extravagância Faz uma surpresa Quem amas faz uma ação Mesmo que pequena não tem macas E letrão a letrão se vão Acendendo lâmpadas Altruismo de vez em quando É bom para lavar a alma Minha cota molhou de esguelho Que estima e atira temas Mas toda essa filosofia funciona de certeza Eu disse Epa são só sugestões gerais A dica é celebrar a vida Não deixe com cima pelos problemas E um bom remédio é a música Senta aí e eu vessa Xiei Caboço sintonita faz uma agora Oh não A melançou a grelha janela fora Então faz uma vaquinha Junta com a minha Vamos caular uma grelha nova E oferecê-la à família Ação contínua e involuntária Minha cota me fitou calada Pousou a fatura das finanças E incitou numa dança desenfriada Estava descomandada Ia rindo as gargalhadas Mente e corpo discutiam Para não, para não, para E enquanto desempinava e sacava as teias de aranha Eu juntei-me a ela Aparecíamos dois patarecos na sala Os vizinhos incomodados Vieram ver o que se passava Sendo prontamente convidados Pa nossa festa improvisada E lá estávamos todos Divertindo-nos a brava Mais tarde o corpo de bombeiros E a polícia cruzaram Trouxeram um buffet churras E bué de garrafas d'água Foi uma cena bonita Ver que todos xinguilavam E vocês... Hã? Hã? Espera aí, Abel e Tony Estão a falar aí Pedimos desculpa Por esta rentável interrupção Mas temos agora espaço Para publicidade Não confundir com a verdade Ou a necessidade É, Tony Andou a pensar nas coisas da vida É, Abel Não pensa não Acaba com os teus problemas E compra um plasma Cura tudo até asma Iiii Vou comprar uma televisão já Ah! Depois vou para a casa E babo no sofá, né? É! Papel! Arranja cartão de crédito, Abel É fundamental! Oh! Batida parou! Sim, mas tem mais Keith Chuuuuta! Este som é tipo Matrix versão animação É de bofas numa fração De segundo com a mesma mão Baguda sacoda as banhas Levanta do cadeirão Vai lá fora e faz cambas Não fala com a televisão Abanando a cauda Inspirando-nos nos paralímpicos Exemplos de força que nos fazem apreciar estarmos vivos Vamos fazendo isto até sermos bem velhinhos E nos crescerem barbas no nariz e sobrancelhas nos ouvidos Mantendo um sorriso como se ganhasse todos totoloto Irradia felicidade e vai contaminando os outros A vida vai melhorar a quem bebe água dos rodos E nos espitas três vezes por dia Anima-te porque és um dos poucos Xê! Cacu tu sintoniza faz uma agora Oh não Abel lançou a grelha janela fora Então faz uma vaquinha Junta com a minha Vamos caular uma grelha nova e oferecê-la família Xê! Cacu tu sintoniza faz uma agora Oh não Abel lançou a grelha janela fora Então faz uma vaquinha Junta com a minha Vamos caular uma grelha nova e oferecê-la família Esta música foi enrolada pela família Fazuma Procura mais informação em www.radiofazuma.com Cool?